O Mundo 10 Reis, aqui um pedacinho do centro Essa aqui é a Rua Ouro Preto, um pedacinho da Rua Ouro Preto E se você ver só esse tipo de conteúdo aí, pode se inscrever no canal, deixa o like aí, pode compartilhar também, beleza? Agradeço aí Agradeço aí Eu senti de Veneza 1 Eu senti de Veneza 1 Agradeço aí 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 Beleza